Sejam bem-vindos a mais de uma live Boa noite gente Ele era a água que eu bebia Ele era fonte da minha alegria Cheio de orgulho namorar com ele E ele era meu, e eu era dele Tudo acabando, fiquei tão triste Mas eu me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver... Oi, Dalva, Oi, Francisca Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver... Oi, Francisco, Gilka, Oi, Jaci, Ana Oliveira Valdivino, show! Sejam bem-vindos a nossa live Canta aqui uns 20 minutos pra vocês, tá bom? Quem estiver gostando aí, compartilha Show! Oi, Edmilson Miguel Marilena Lourdes Cabalonda Oi, Fernando Elisabeth Cristina Ivone Eu tive um amor Amor tão bonito, Lha É o som daqueles que matam Teu povo Oi, Cícero Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece, é verdade Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu fiquei sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Oi, bonito Oi, Juliano Oi, socorro Renan São Paulo Amélia Fui rico de amor Altemar Altemar Oi, João Jefferson Oi, Francisca Nivaldo Elisabeth Inácio Claudinei Luana Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece, Lênic Cadê o Tom Aí, o Tom Tão cantando Oi, Maria Foi bonito demais Mas eu fiquei sozinho Oi, Ivan Fui rico de amor Pedro Oi, Raicru Oi, Rocito Oi, socorro Mas eu fiquei sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Bom demais Show Oi, Cida Amélia Ivone Claudinei da Cruz Eduardo Souza Fabiola Tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Bora cantar o quê? Você Chegou Chorando Quando Alguém Lhe Desprezo Oi, Vera Oi, Cláudio Você Oi, Antônio Oi, Wilson Você Chorou Se Matou Porque Se Sérgio Entulhar Eu Tinha Tanto Amor Para Lhe Dar Você Fez Questão De Me Deixar Viu Talvez Não Lembrou Da Frase Que Ficou Amor Só Se Paga Com Amor Agora Eu Quero Ver Você Ficar Sozinho Sem Sem Ter Ninguém Como Vai Ser Oi, Luciano Francisco Rosi Meire Oi, Hélio Da Silva Fontes O Amor Só Se Paga Odália Eliette Oi, Elza O Amor Teneval Como Amor Joana Marisete Oi, Luciana Oi, Elza Edi Almiro Braga Show Imbamá Agora Eu Quero Ver Você Ficar Sozinho Sem Ter Ninguém Como Vai Ser Será Meu Bem Que Se Esqueceu Que Nessa Vida O Amor Só Se Paga Com Amor Osmar Sejam Bem-vindos A Nossa Live Quem quiser Compartilhar A gente Agradece Tá Bom É Show Sinele Oi, Samuel É Bom Demais Setada na porta Em sua cadeira de rotas Ficava Seus olhos Tão Lidos Sem Ter Alegria Tão Triste Chorava Mas Quando Eu Passava A Sua Tristeza Ficava Ao Fim Sua Boca Pequena No Mesmo Instante Sorria Pra Me Aquela Menina É A Felicidade Que Eu Tanto Esperei Mas Não Tive Coragem Eu Não Lhe Falei Do Meu Grande Amor E Agora Por Onde Ela Eu Não Sei Hoje Eu Bebo Sofrendo Sem Ter Alegria Não Tive Coragem Bastante Pra Me Decidir Aquela Menina Em sua Cadeira De Roda Tudo Eu Daria Pra Ver Novamente Sorrir Oi Gente Obrigada Pela Companhia Oi Antônio Roberto Hilda Hilda Sanz Oi Marta Oi Elsa Sejam Bem-vindos Meu povo Caçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou Te escutar Centenas de casos De amor Caçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se cansar Mandou a carta pra me avisar Deixou em pedaços Marta Ferreira Jordino E pra matar a tristeza Sa mesa de bar Eu quero tomar todas O meu Oitama Dijalma Aldemir Embaixado Sejam bem-vindos Meu povo Garçom Garçom Eu sei Dois Chega o saco Mas todo o bebão Fica chato Oi Samuel Além de deitou Oi Rosane Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Onde vai se casar Mandou a carta Oi Paula Marcos Oi Helena Rosi A Télia Da Suíça Olha que legal Quero tomar todas O meu embriagas Se eu pegar o som Me deite no chão Coisa boa menina Para curtir mais Me deite no chão O que conhece essa? Oi É um som Conceição Jordino Silene Tava tão tristonho Quando ela apareceu Espera Seus olhos que fascinam Logo Oi Noelia Estremeceu Oi José Cláudio Os meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Vanderlei Evangelista Que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Oi Silene Oi Seus Por isso que eles falam Que eu sou Oi Ismael Jaqueline Jaqueline Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Transnete Jocelyn Tu sabe que não existe Eu sou cabra da peste Grande Aracaju Oi Fátima Apesar de Apesar de Com mulher as batatas A terra Ednei Ednei Terezinha Afonso Oi essa mulher Eu vou até pra guerra Oi Sandra Oi Ana É amor Ai 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 amor É amor Oi Rose Valdir Gomes Ah Oi de Souza É amor Luiz Cassiano Luiz Cassiano Ai 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 amor É amor Oi Duca E essa aqui ó Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida O nome dela é Adélia Obrigada pelas estradas Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Obrigada Adélia Obrigada Adélia Adélia Prejeiro, né isso? Fim do nosso amor Obrigada Adélia, viu? Da Suíça Da Suíça Adélia Adélia Show, bebê Canta mais Oi João Tony Souza Tony Souza Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena no seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Sem o passado de aventuras Onde ela passou Oi Jéssica E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Ela me falou Vou embora desta casa E do seu povo Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Pôr meu mal em tua casa Foi que eu fiquei É o som Oi João Era uma tarde tão triste Quando ela parte Oi Carla Daquela estrada Ela então sumiu Oi Fátima Gilvan Ela é como folha seca Carmei E também como flores Oi Souza Dinha Bom demais Bom demais Agradecer mais uma vez aí minha amiga Adélia 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 Bredeiro Não é isso? Da Suíça Obrigada viu Adélia pelas estrelas Quero cantar mais uma aqui ó Vou cantar mais uma aqui ó Cada vez você distante Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce esta rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é um fio de vó Obrigada Cid Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai Saudade Vem Se troca A minha soledão Por ela Pra valer o meu viver Sirlene Francisco Chagas Oi Valdo Pra valer o meu Marli Araújo A minha soledão Por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Mais uma Só você não vê Só você não vê Eu estou sofrendo Por causa de você Tô com tosse Sonhos que não vê Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade 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 E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim E eu não sou ninguém sem você E não há você Oi, Carla! E eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim João da Silva Se você pensa Que meu coração É de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim Aquele ama Oi, Francia! Se você pensa Em fazer chorar A quem me quer A quem só pensa Em você Oi, Irene Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao lé Meu coração Que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração Que só me quer O amor é lindo O amor é lindo Eu sei E todo eu lhe dei Oi, gentil Você não quis jogo Ao léu Marli Vieira Sueli Sirleine Matilde Oi, Dalva Meu coração Isilei Nuzinha Nereval Silvio Moacir Meu coração Maria 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 Correia Ana Maria Rosane Que não é de papel Oi, Marta Que isolente É isso? Escreve de novo aí Que não é de papel Meu coração Que não é de papel Doite de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona Oi, Piu Oi, Sandra A dor do amor É contra o amor E a gente muda Vem curar a dor Oi, Socorro Eliana Oi, Flávio E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Oi, Ivan Oi, Jorginho Da vida noturna Valdina E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Oi, Lucas Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Canta aí, canta aí Saí de que jeito Eu tô vendo aqui Muito vagamente Me lembro que estou Canta aí Em uma boate Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Eita coisa Boa, menino Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Oi, Djalma Quando ela sai Para dançar Essa cama Já me pertenceu Oi, Emanuel Da separação Hoje eu choro De ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa No salão Oi, Sandra Garçom Amigo Apaga a luz A minha mesa Eu não quero Que ela morte Oi, Marcel Ei, Minda Oi Rosivaldo Geni Você foi Bria, Gami Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraça Ivanildo E Marcos Oi, Jordino Amaldo Edna Edna dos Santos Obrigada Ana Maria Edivaldo Silva Rosivaldo Borges Com a gente também Bom demais E Menina E essa aqui, ó Oi, Vando Oi, Vando Branquinho Já é tarde É quase madrugada E não dormir Com você no pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei 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 pra te dizer Que eu te amo Que os momentos mais felizes Que passamos Se morrer Irás morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha em se ver Em meus lençóis Abrace o travesseiro E fez em nós Na impressão Irá sentir o meu Oi, Abreu Oi, Freitas Oi, Nilce Naílce Não é isso? Sandra Souza Irene Vivendo a paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Vivendo assim Bora, graça E o louco Por você Você por mim Que agora Tão deixantes Sem amor Vando Vando Sonha com nós dois O paraíso Oi, Vando E pra sempre Desfrutando Desse amor E eu dormi Sozinha em se ver Com o nome de Zezão Silva Edmilson Abreu Marlim Vieira Elisângela Mariazinha Agora que eu já vi Posso sonhar Oi, Antônio João da Silva Paz desse amor Oi, Antônio Matanael Eita, coisa boa Menino Fernando Amor especial Adélia Adélia Ela que mandou lá da Suíça Duzentas estrelas Obrigado, Adélia Mais uma vez Para ouvir Agora aqui Escolhemos que legal Música 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 Obrigada, Télia Se a história de um novo herói Cabelos compridos, arrolar no vento Pela estrada do seu caminhão Cravado no peito a sombra de dragão Tinha o sonho ir pra Nova York Levar a namorada a ral Fazer seu caminhão voadas no bem Mas enquanto isso tá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Oh, 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 oh Olha que coisa boa, gente Muita gente nos acompanhando, tá vendo? Que coisa legal Mais uma vez, obrigada, Télia Show, bebê Lá da Suíça Tem galera de... Muita gente de fora nos assistindo, né? Galera de Portugal também Aqui no Brasil só o que diz Muita gente A gente agradece de coração a cada um de vocês, tá bom? Bora chotear um pouquinho Um pouquinho de chote Pode ser? Pode ser? Nenhuma carta pra lembrar Nenhum álcool pra me ajudar Será que já ia esquecer? Eu não sei, eu preciso, só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale a voz, por favor Vale a voz, eu preciso, só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale a voz, por favor Vale a voz, eu preciso, só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa atriz solidão Oi Vilma Ioannis Silene Lima Essa aqui ó Onde vai? Bom demais Mas todo tempo Mas todo tempo Pico todo é pra mim e pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recor Enquanto fome Pico todo é pra mim e pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recor Enquanto fome Afungando Tá gemendo Vou dançar E vou dizendo Me sofrer pra errar só E ninguém nota Que eu estou desconexando Nós somos banhão E toda vez é coisa Bebelhão Mas todo tempo Pico todo é pra mim e pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recor Todo tempo Pico todo é pra mim e pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recor Show! Oi Manoel Oi Manoel Oi Manoel A galera gosta de morro Belo dia Ainda me lembro Meu sinais de amor Uma pinhão acesa Um arroz Cantaral Um litio de anassado De baço de batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Com o vidão da balança Um catinho na cama Um rádio Um homem Um volume Um cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cena Ao lado do meu velho Uma voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Fez a abelha E a lua malandrinha Pela brecha E a nascer Fotografando O meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Fora, Télia Obrigado, Télia Pra na Suíça Que tentação Minha morena Me beijando Fez a abelha Uma malandrinha Pela bestia na terra Minha morena Minha morena Minha morena Minha morena Oi Eu não preciso de você O mundo é grande O destino me espera Não é você Quem vai me dar Na primavera As flores lindas Que sonhei No meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra montar Medir esse Obrigada, Télina Minha vida Pela besta Juro por Deus Eu encontrei você Mas não Saca na mesa O jogador Conhece o jogo Pela regra Não sabes tu Que eu já tirei Leite de pedra Só pra te ver Sorri pra mim Não Jura Você foi longe Me machucando Provocou minha ira Só que eu nasci Entre o velão Minha boca vira Quem é você Pra derramar Meu gusão Eu me criei Ouvindo o toque Do martelo Na poeira Ninguém melhor Que mexe os altos Na madeira Com sua arte Criou o mundo O mais quiser Eu me criei Matando a fome Com o cara Que marinhola Ouvindo o veste Detilhando na viola Por entre os becos Do meu velho Vassoura Bora, Gerilda Cleiton Oi, Leti Elisângela Leusa Manuel Rio Grande do Norte Junta Silva Deti Santos Coisa boa, menino Tem quantas pessoas Me assistindo aí, gente? Que o meu travou aqui Travou aqui na numeração Não sei quantas pessoas Tem me assistindo Alguém pode me responder aí? Pode ser? Mais uma vez Agradecer aí Amiga da Suíça Que mandou 200 estrelinhas Viu? A Délia Obrigada, Délia Deus abençoe Obrigada, gente Isolete Obrigada E que amor Por favor Não te julgo Fica junto Que contigo Eu me amo Pois teu cheiro Teu sabor Me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai morar Oi, vem bailar Vem dançar Só te conto É bom demais Ser você comigo Amor Amigo Te pegar Te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Quando Oi, Rodolfo Mulher Oi, vem bailar Vem dançar Só te conto Bom demais Oi, Holanda Amor é milho Te pegar Te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Quando você diz Que vai morar Show Maria Araújo Bora Ruti Rio de Janeiro Oi, Tida Laudevi Sueli Tinha Eita bagasseira Minis Te amar Oi, Luê Oi, Luê Oi, Luê Oi, Luê Tinha Oi, Samuel Pazeluel Oi, Josué Oi, Filma Oi, Isangela Alex Se acaso precisar Oi, Fátima Oi, você não me arrependo Valéria Traz o coração que eu já fiz Oi, Júnior Silda Por você estou sofrendo Oi, Neuza Rodrigo Te amar Oi, Conceição E Holanda O amor é o nosso aperto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Jordino Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais Dois aminhões O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Você gosta do Ceará Elisângela, né? Edilene Celina Oi, Eva Teresinha Sandra Eita coisa boa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração Coração disarrumado Oh, mundão de solidão Juro que eu me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor quer me matar Só passarei o que voar Querendo voltar pro mim Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei a pegou Nos braços de outra pessoa E se não brinca comigo Se você ama, perdoa Show, bebê! Eita, coisa boa! Valéria! Lucy! Edifar Mendes E o Ani Flora Paula Quanto mais eu penso em lhe deixar Oi, Antônio Mas eu sinto que não posso Hoje eu me prendi a sua vida Muito mais do que de piada Quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Estudente Oh, meu amado Por que brigando? Giuseppe Não posso mais Oi, Ruth Gonçalves Sempre chorando A minha par Estou perdendo Bola, Tônia Bola, Tônia Bola, Tônia Edson Gomes Milza Cheio de alegria Oi, Elvis Yolanda Pois eu te amo Oi, João Carvalho Maiara Eu já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Eliane Liberal O amor que um dia existiu Entre nós Hoje só restou a chama Apagando O medo de pica só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Desde que você não me deixe Meu amor Oi, Valdo Oh, meu amado Por que brigando? Não posso mais Oi, Antônio, José Francisco Cheio de alegria Marisete A minha par Estou perdendo A nossa vida deve Cheio de alegria Pois eu te amo Eita, coisa boa Gente, vamos fazer a saideira, né? Tem quantas pessoas assistindo aí? Vão responder aí pra mim nos comentários Vamos fazer a sequência de saideira, tá bom, meu povo? Pode ser, né? E Eda Tudo bem, Eda? Edileuza com a gente também Da Paraíba Elvis Rodrigues Boa noite pra você também Paulo Lima com a gente Túlia Túlia Gabriel, não é isso? Jô Jô Miranda Renato Sérgio com a gente também Valéria Rodrigues Beijos Calci Alves, não é isso? Vigílio com a gente O Elson Obrigada por responder, Elson Beleza Maria Ferreira com a gente também Obrigada por responder Josué O nome do Josué É meu filho Everaldo com a gente também Elson Gomes Silva com a gente Loureiro, não é isso? Paulo Oliveira também Edileuza Cabral Ilaí com a gente também Isolete com a gente também Mais uma vez um abraço especial Pra minha amiga da Suíça Que mandou as 200 estrelinhas Adélia Obrigada Adélia, viu? Beijos Adélia Elizabeth também com a gente Nelma Valle Luiz com a gente também Vamos fazer aqui A Saideira Meu povo Vamos lá Fazer um forrozinho das antigas Beleza? A gente finalizar E aí E lembra? Xa lala 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 Há muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Se cantava uma canção E me falava Lembre-se de mim E eu me lembro De você que estávamos juntos Antes de você Eu digo Você falou assim Eu ando por onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir essa canção Lembre-se de mim Tudo que passamos Tudo que passamos Dos mundos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre em você Xa lala 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 Enviando a melodia Eu tento saciar Com o colo e da capaça Faça sede, mas não faça O Jesus, o Jesus O sol esquenta a minha cabeça Deixa o marinho não esquecer Também de esquentar Com seus beijos, minha vida E o supejo da comida Que sobrou do jantar João, acabou-se a farinha Porque a rosene da cozinha E com feijão, porco e já deu Pai, traz um peixe no Distinta Que é pra eu ficar bonita Bonita que nem uma vez Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado E o culpado Emanuel Luiz Mais uma vez agradeço a cada um de vocês E obrigada pela companhia que compartilhou A gente agradece de coração também Adélia, beijo meu bem, a Suíça mandou estrelinha Apoiando a nossa live, né Adélia? Obrigada, viu meu bem? Gente, fiquem com Deus Amanhã eu volto pra cantar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Quem canta seus males espantam, não é isso? Vamos com a saideira e tchau e até amanhã Valeu meu povo! Fiquem todos com Deus Eu tenho um segredo no fim, nunca adentro no peito Que a noite passada com a sigo sem jeito Não vendo a madrugada nem a relevar Foi quando um monte diferente Tava nos meus braços, olhei pro espaço E vi lá no som, mexer lá com a gente Se mudar Mas eu lembrei as palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou Me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços Maldou os meus planos E os nossos segredos Confidenciam Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Até amanhã, minha gente Fiquem com Deus Oi, Cida Edivar Gerilda Fiquem com Deus Meu povo Emanuel Beijos, gente Graça Rodrigues Lá, 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 Lú Lá Lá, 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 Lá Lá, Domingos Beijos, meu povo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Obrigada Obrigada a todos vocês Tá bom Mais uma vez Adélia Beijo Fiquem com Deus E até amanhã Show, bebê